O projeto de transplante de útero surgiu no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina no final de 2013. Ele é uma junção do Centro de Reprodução Humana, da Divisão de Ginecologia, junto com o grupo de transplante de fígado do Hospital das Clínicas também. Esse projeto foi inspirado num estudo que começou na Turquia em 2011, nós escolhemos para o nosso estudo utilizar uma doadora falecida. Até então, até o nosso caso, que foi o primeiro caso do mundo com sucesso com transplante de doadora falecida, só havia tido sucesso com doadoras vivas na Suécia em 2014. Nós fizemos o primeiro transplante de útero da América Latina em 2016 e tivemos o primeiro nascimento do mundo em dezembro de 2017. Então, esse foi um grande marco não só para a medicina brasileira, mas para a história da medicina reprodutiva mundial. Inclusive, nós fazemos parte dos 40 anos que tivemos agora, do primeiro bebê de proveta, e nós agora estamos felizes de fazer parte dessa história. Então, nós temos hoje em dia cada vez mais casais ou mulheres e homens que buscam a medicina reprodutiva, não por causa de um aumento na infertilidade, mas porque as pessoas muitas vezes optam por ter filhos mais tarde. Então, nós vemos aí cada vez uma procura maior. Nós, no Brasil, temos uma legislação bastante aberta e democrática que permite o acesso para mesmo pessoas solteiras terem filhos, o que é bastante importante em relação a outros países. Nos próximos anos, nós vemos cada vez mais uma tendência a se colocar cada vez menos embriões. Muitas pessoas associam a medicina reprodutiva com medo de ter gêmeos ou trigêmeos. Nós colocamos cada vez menos embriões, nós usamos cada vez menos hormônio e estão se proliferando os testes genéticos. Os testes genéticos, porque os casais não só querem ter filhos, mas querem ter filhos saudáveis. Então, hoje em dia, nós podemos fazer cada vez mais testes, tanto no útero, para saber o momento certo de nós colocarmos o embrião dentro do útero, e como selecionar o melhor embrião para aquele casal. Então, a gente vê a medicina reprodutiva cada vez podendo ajudar mais casais, tendo num período mais curto, porque a gente teve aí um incremento nas taxas de sucesso, mas nós temos ainda um longo caminho para trilhar, para que os casais consigam obter o sonho num período mais curto. Antigamente, as mulheres tinham um determinado período para poder engravidar. A partir do momento que nós começamos a ter sucesso no congelamento de embriões, no congelamento de óvulos, as mulheres puderam postergar a maternidade. Então, hoje em dia, quando nós congelamos os óvulos, nós temos uma boa chance de sucesso de gravidez no futuro. Não é 100% de garantia. Essa taxa de sucesso, ela está linkada com a idade em que a mulher congela os óvulos, e o número de óvulos que ela congela. Então, a melhor idade para uma mulher congelar óvulos seria antes dos 35 anos, mas nós temos aí chance de gravidez mesmo depois dessa data. Quando as empresas passaram a oferecer o congelamento de óvulos, muitas mulheres começaram a trabalhar de forma mais despreocupada, porque elas teriam essa possibilidade de gravidez no futuro. Elas não tinham mais essa pressão por engravidar num determinado período. Mas é importante a gente destacar que isso não é uma certeza de gravidez no futuro. Até o momento, o que nós temos à disposição é a pesquisa dos cromossomos do bebê antes da transferência, na verdade, dos cromossomos do embrião antes da transferência para dentro do útero. Mas nós não interferimos na carga genética. Nós só avaliamos para ver se tem um conteúdo normal ou anormal. A descrição da técnica de CRISPR, que permitiria a edição de genes, por enquanto ela é experimental. Nós tivemos um relato de um estudo chinês. Não é um relato científico, é uma descrição de mídia e que não foram seguidos os princípios éticos e por isso o estudo como um todo está sendo questionado. Ele parte do princípio de que você poderia editar pedaços de genes e substituí-lo, o pedaço alterado, por um pedaço normal. O problema da técnica até o momento é que essa seleção do pedaço a ser modificado ela não é muito específica e que você poderia ter alterações em áreas não desejadas e não se sabe qual é o impacto disso para o futuro daquele embrião. Por isso que esse estudo com essa técnica, ele precisa se desenvolver para se tornar mais específico. Ele é muito interessante na medida em que nós poderíamos evitar doenças relacionadas a um gene só, as doenças monogênicas. Mas a comunidade científica se preocupa com a utilização dessa técnica para a substituição de características normais por outras características que poderiam ser mais favoráveis para aquele casal em busca de eugenia. Então, o avanço da edição gênica para a correção de problemas é muito bem-vindo. Nós não devemos ter medo da edição gênica, mas devem haver normas éticas para que seja bem empregado quando elas vão ser utilizadas. Então, esse debate, por enquanto, ele é limitado porque é uma técnica que ainda se contra-experimental e a sua aplicação em humanos ainda deve levar alguns anos. É uma técnica que deve ser aperfeiçoada. O mesmo estudo genético que nós temos hoje dos embriões, ele vem sendo aperfeiçoado para que nós tenhamos menos erros. Mesmo assim, não é uma técnica 100% perfeita, mas que ajuda você a conseguir chegar numa gravidez mais rapidamente, principalmente para aquelas pacientes com mais de 40 anos, onde a maior parte dos embriões produzidos são alterados. Então, uma paciente de 40 anos, 80% dos embriões que ela vai produzir tem algum problema. Não que necessariamente vão gerar uma criança problemática, mas que muitas vezes não vão ter implantação ou nós poderíamos ter implantação e abortamento. Então, no momento, a avaliação genética do embrião permite não a correção do embrião, mas que se chegue numa gravidez num período mais curto. Então, o relato do transplante de útero, ele, apesar de ser um relato de um caso isolado, foi um divisor de águas na medicina reprodutiva, não só brasileira, mas mundial, porque trouxe esperança para muitas mulheres ou que nasceram sem útero, que acontece uma em cada quatro mulheres, ou que perderam o útero de uma forma inesperada, seja por causa de uma complicação de uma cirurgia ou uma complicação de uma gravidez ou parto. Então, é uma modalidade nova que não vem para substituir a adoção ou o útero de substituição, mas que pode ser uma alternativa importante para muitas mulheres que desejam engravidar e que até o momento não tinham essa opção. Legenda Adriana Zanotto